Aê pessoal, esse é mais um trator que já veio buscar o pessoal que está no comício. Aê, chegando mais tratores, esse já está indo para a Gamboa, saindo aqui do Zimbo. Como vocês sabem pessoal, esta é a nossa candidata Cíntia, ela que é a nossa futura prefeita que está aí, neste momento, voltando para casa. A caminhada foi feita, já foi feito o discurso, aí vem os motoqueiros de apoio, Cíntia Rosenberg cumprimentando os motoqueiros da associação. Os motoqueiros aqui do município de Cairu. Aí ela cumprimentando, fazendo aliança com os motoqueiros. Aí o Zequinha, ele que vai cumprimentando aí o povo também. Aí nosso amigo locutor oficial também está aqui e sente a conversa. Conversa, bate-papo.